Fala pessoal, beleza? Boa tarde, porque chegamos agora, tentando achar o local aqui, hoje vai ser o test drive dele aqui, junto com a pescaria do mesmo tempo, mas creio eu que não vai estar muito bom não, olha o vento, logo mais a gente vai estar aí, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá